Olá pessoal, espero que gostem aqui da gameplay de Battletoads, as arcadas, eu e o meu Kappa Games Jr. a jogar aqui, Kappa Games a jogar aqui Battletoads, sem comentário pessoal, é só gameplay, e espero que curtam, a primeira parte, e vai estar dividida em 3 partes, hoje sai a primeira, e depois entre os dias sai as outras duas partes, aqui é tudo e Kappa Games off, my friends, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.